Bom, agora a gente fala de uma demanda antiga que muitos condutores do Vale do Aço, viu? Uma demanda antiga, uma demanda antiga que muitos condutores do Vale do Aço cobram, a MG 425, que é a principal rota de acesso entre as cidades de Timóteo e Marliéria. A MG 425 é a principal via que liga Timóteo ao distrito de Cava Grande, em Marliéria. É por ela que motoristas também têm acesso à MG 760, cuja pavimentação foi recentemente concluída. Com as obras de melhorias da MG 760, as autoridades políticas locais já prevêem um problema. Trânsito intenso na MG 425, que dá acesso à Timóteo. De acordo com o prefeito, um estudo aponta que o número de veículos por dia pode variar entre 3 e 5 mil e pode gerar grandes problemas para os moradores. Nós temos a necessidade de tratar esse assunto agora de forma preventiva, para que no futuro isso não vire um problema generalizado nas vias principais da nossa cidade. Para isso, o município já tem feito um estudo junto com o próprio DR, para poder limitar a quantidade de peso que vai ser autorizado a passar nas vias principais. E também a questão do tamanho dos veículos, tendo em vista que algumas vias são muito pequenas e aí veículos de grande proporção podem vir a ser um grande problema já de imediato. O trecho de 8 quilômetros entre Timóteo e a Cava Grande possui vários problemas, entre eles o estreitamento da via. Neste local, por exemplo, não há acostamentos e as ruas de bairros próximos ao local não possuem infraestrutura para suportar o trânsito rodoviário. Um projeto para a construção de contorno rodoviário em Timóteo para desafogar o trânsito rodoviário dentro da cidade está sendo executado. A previsão é de que o traçado fique pronto o ano que vem. As obras estão orçadas em mais de 200 milhões de reais, recursos que ainda não possuem origem. Pelo projeto, qual seria o traçado desse contorno rodoviário? Então, os projetos iniciais, os estudos que já foram feitos, eles apontam que sairia de um determinado ponto de Cava Grande, passaria a regional leste do nosso município, podendo entrar ou pelo bairro Macuco ou então até mesmo pela estrada do Limoeiro Velho. E aí chegaria, margeando ali toda a nossa APA, até o entroncamento de onde que hoje nós temos a estação de tratamento de esgoto. Ali seria feita uma obra de arte ligando a BR-381. Tendo esse trajeto, o município teria resolvido o problema com relação ao acesso à BR-381, que hoje é feito por um acesso improvisado há muitos anos. E nós teríamos também a possibilidade de interligar toda a regional leste, as demais regiões, tendo uma nova via, uma vez que hoje nós só temos uma via de acesso, que é a Avenida Pinheiros, que é a Avenida Alexandre Torquete. É importante dizer e ressaltar que o município já sofreu um primeiro impacto quando a BR-381, infelizmente, teve aquele problema em Nova Era. Então, todo o trânsito foi desviado, o município sofreu muito com a ampliação do número de veículos e agora a gente está muito preocupado com relação a essa nova possibilidade. Em recente visita ao Vale do Aço, o governador Romeu Zema disse que a obra é importante, mas adiantou que o Estado não tem recursos. Zema informou que outras formas de viabilizar a construção do anel já estão sendo estudadas. Sei da importância dessa obra para a cidade de Timóteo, extremamente relevante, já que o fluxo de veículos a partir de agora aumenta muito. E, nesse momento, nós não temos recursos, mas nós somos, como eu disse, um governo que preza pela gestão. Nós temos empresas aqui na região que já têm plano de ampliar sua produção e nós temos um tipo de ação da Secretaria da Infraestrutura e da Fazenda, onde a empresa pode executar a obra e depois deduzir isso no imposto a pagar dos próximos anos. Então, nós já estamos aí avaliando uma maneira de viabilizar esse anel para a cidade, que é importantíssimo. Está certo!